Hoje eu vou, hoje eu vou sair Ao encontro dessa raiz Hoje eu vou sair Ao encontro dessa raiz Essa dor é o meu país Hoje eu vou, hoje eu vou sair Ao encontro dessa raiz Hoje eu vou sair Ao encontro dessa raiz Essa é o meu país Hoje eu vou, hoje eu vou sair 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 Hoje eu vou, hoje eu vou sair Ao encontro dessa raiz Hoje eu vou sair Ao encontro dessa raiz Essa dor é o meu país O país Mamam, 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 mamam... Obrigado.